Com estreia prevista para janeiro do ano que vem, a produção da nova temporada do Big Brother Brasil já está a todo vapor nos bastidores da Globo. E segundo o jornalista Fefito, os nomes mais fortes para a nova edição do reality são duas influenciadoras. Bruna Gonçalves, que é dançarina e namorada de Nude Mila, e Duda Reis, que também é atriz e acumula mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. E seu nome repercutiu bastante nos últimos tempos devido ao envolvimento com o cantor Nego do Borel. Ela e o funkeiro chegaram a noivar até que no início deste ano tiveram um término agitado com acusações e abusos. Recentemente, Duda criticou a Record por ter convidado o ex para a Fazenda. Bruna Gonçalves é outro nome que pode estar na mira de Boninho, diretor do reality mais famoso do Brasil. Ela tem quase 10 milhões de seguidores e está sempre acompanhada de sua esposa, a cantora Ludmilla. Bruna é dançarina e já esteve no BBB quando a cantora fez um show. E as inscrições para os participantes do grupo Pipoca já foram encerradas. Vale lembrar que o grupo Pipoca é formado por anônimos, enquanto o grupo dos famosos convidados para a reality é o camarote. O BBB 22 tem previsão de estreia para o dia 24 de janeiro. Após Tiago Leif anunciar sua saída, o novo comandante do reality será Tadeu Schmidt. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para ver o BBB 22. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui no canal.